Por volta de meio-dia, os alunos da Universidade de Brasília ocuparam a reitoria. O movimento é organizado pelo DCE, o Diretório Central dos Estudantes, e tem o apoio da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Uma das principais reivindicações dos estudantes é o afastamento do reitor diante das denúncias ocorridas na imprensa. Liga a câmera, colega, por favor. Tira a câmera, colega. Nós iremos publicar a nota para vocês tranquilamente. É o seguinte, nós não estamos querendo censurar ninguém. Agora, a gente não está cooperando. Acho que você vai ser suspeito, cara. Acho que você trabalha para a reitoria. Eu vou estou falando isso para você, porque... Velho, por que você está me falando assim, velho? Por que você está falando desse jeito comigo? O cara que me conhece, quantas vezes eu já entreviste o seu bicho, velho? Ô, Sardinho, Sardinho, vai lá. Que isso, velho? A gente vai tirar a nota e vai publicar. Pode ir entrando, vai ocupando, todo o espaço é livre, esse espaço é de todos os estudantes. Não tem uma direção disso aqui. A gente está fazendo a Assembleia para definir qual vai ser o nosso andamento. É uma estrutura horizontal. Todo mundo aqui tem o mesmo peso. E aí, Café Espresso! Pessoal, pessoal, vamos abraçar. Não queremos a morte física, a morte física. Ao invés de ele matar a educação, a gente mata a gestão dele. Eles falam que são reféns. Não tem cárcere privado que os funcionários podem. Ó, senhora, filma aí, velho. Ó, se a senhora quiser sair, você está liberada para a senhora que você quiser, tá? Eu queria mostrar que não existe aqui cárcere privado. Atenção, senhor, isso aqui não é cárcere privado, você está convidado a sair ou a hora que você quiser. Aqui é o meu local de trabalho, não é? Tudo bem. Se alguém ligar, o que eu faço? Eu estou aqui embaixo. O que eu faço? Isso. Viabilize formas da gente se alimentar. Isso significa um balde, uma corda e comida. O que vocês estão ajudando os alunos entregando alimentos aqui para eles? Cortaram a luz deles, cortaram a energia deles, trancaram eles, são 120 pessoas ali em cima. E lendo mais, as causas deles são justas. A UNB realmente precisa de mudanças. A situação do jeito que está é insustentável, é inadmissível. E seria quase um crime os estudantes ficarem parados enquanto tudo isso acontece. A reitoria cortou a luz. Quem não estiver esperando nenhuma ligação, a gente vai desligar o celular. Para depois, mais tarde, a gente precisar ligar qualquer coisa. Vai ser congrato, beleza? Tudo que a gente tem agora e que a gente precisa de energia, a gente vai ter que conversar e regular. Valeu! Quem quiser sair, sai! Quem quiser sair, sai! Quem quiser sair, sai! Quem quiser sair, sai! Abre para os funcionários saírem, abre! É, pode sair! Vai sair! Licença para eles saírem! Ele também não comeu, né? Não, mas está tudo. Vai lá, vai lá. Você não consegue também? Deixa eu passar isso aqui. Vai lá. Aqui é o último. Você tem o celular também? É o último. Não, não está aqui. Está com saído todos. Algumas das reivindicações da nossa ocupação. A primeira, eleições democráticas e espaços democráticos das universidades. Parizade já! Nós falamos também que nós queremos um afastamento imediato, definitivo do reitor Timotipo de Boronho e do vice-reitor Edgar. Meu nome é Wesley Oliveira, eu sou coordenador do DCE, coordenador de formação política do DCE. E o movimento da ocupação é pela saída do reitor e de todo o conselho de reitor e também para atender reivindicações antigas que nunca foram atendidas pela atual gestão da universidade. Quais são as reivindicações? As reivindicações, por exemplo, e as principais são eleições paritárias já para reitor para voltar a democracia nessa universidade. Nós temos o conselho universitário que está aí só para aprovar tudo que é delegado por essa gestão e lutar também, por exemplo, contra o REUNE, contra toda essa reestruturação universitária que só prejudica essa expansão que está sendo feita na Universidade de Brasília. Nós compreendemos que ela não é de qualidade, é só numérica, é só quantitativa. Nós queremos, de fato, a melhoria na universidade pública. Falar com Cláudia Maia, ela é representante da UNE aqui na Universidade de Brasília. Cláudia, a UNE apoia a ocupação dos alunos na reitoria? A UNE apoia a ocupação, sim. A gente acha que é muito justa, já que as bandeiras que estão sendo apresentadas aqui são bandeiras também da União Nacional dos Estudantes. Bandeiras como a própria paridade, bandeiras como essa questão também da transparência na gestão da universidade. Então, nós estamos juntos aqui com os estudantes da UNB, eu sou estudante da UNB também, e a gente quer realmente uma resposta da reitoria, querendo um afastamento. Então, nós estamos fazendo uma assembleia agora, nós achamos bastante arbitrário por parte da reitoria cortar a água e cortar a luz, né? Quer dizer, ao invés de tentar uma solução negociada, a reitoria procura desgastar os estudantes, né? Então, nós achamos que é uma resposta realmente de uma gestão que tem se mostrado antidemocrática dentro da universidade. Isso é uma manifestação, uma ocupação pacífica, não tem esse fetiche que está quebrando, está isso, está aquilo. Essa construção, a gente quer desconstruir isso. É uma manifestação pacífica de gente civilizada, de estudantes da universidade, que quer negociar e quer discutir a partir de uma pauta que foi aprovada pela Assembleia Estudantil. É, na verdade, cortaram água e luz, isso é muito ruim, isso demonstra já um corte na negociação. A reitoria não quer negociar com os estudantes porque está cortando água e luz. Então, ela está tirando do estudante água para beber e luz. Isso é o básico, né? Que não quer negociar, que não quer diálogo. E a Polícia Federal, pelo contrário, a Polícia Federal é, pelo menos, a polícia mais negociativa, né? Menos coercitiva. Mas a gente quer negociar com a administração superior, não quer negociar com a polícia. A União Europeia A Universidade de Brasília está absolutamente aberta a toda a conversa com os alunos. Nesse momento, estamos aguardando uma lista de reivindicações que eles estão finalizando lá, para a gente, então, sentar com eles e tentar resolver da melhor forma possível esse episódio. Não há nenhum problema, são nossos estudantes, a gente já convive com isso há bastante tempo. Então, é só para tranquilizar toda a comunidade, estudantes, professores, os pais dos nossos alunos, que a universidade vai encaminhar a solução desse episódio. O que é da reitoria cortar água? Não, não, o contrário, é importante. Por causa da segurança, a gente não sabe como é que pode acontecer. Se arrebenta um desses bebedouros de água, é água por tudo quanto é canto. Não, isso aí foi absolutamente cautela. Porque a gente está vendo que estão subindo alimentos e tudo mais, a gente está calculando que devam ter planos por mais tempo. Então, realmente, a gente precisa garantir a segurança daqui do prédio. A mesma coisa, a mesma coisa. A polícia federal era a corporação mais indicada para atuar nessa negociação? Não, veja bem, é obrigação do poder público, uma vez que o patrimônio público seja violado, como foi a porta da reitoria, é comunicar à polícia federal. Isso é obrigação nossa. O que é que o reitor pensa em deixar o carro? Nunca. Por que motivo? Não existe nenhuma acusação, não existe nenhum processo. O reitor foi eleito com o maior percentual de toda a história da Universidade de Brasília. Não se tira um reitor assim. Inclusive, os alunos, certamente, eu quero crer que dentro das reivindicações deles, esse é um ponto que eles certamente saberão compreender. Nós vamos sentar nessa mesa de negociação a partir da nossa pauta e discutir. Desde que os estudantes deliberem, aqui nas assembleias, tem vários estudantes aqui em várias salas do gabinete. Desde que eles deliberem, nós vamos sentar e vamos negociar a partir dessa pauta. Mas a gente também quer que nessa mesa de negociação esteja o Andes, que é o Sindicato Nacional dos Docentes, que esteja também a DUMB, que é o Sindicato dos Docentes da Universidade de Brasília. E nós, o ponto inicial para a gente começar a discutir com a administração superior da universidade é a religação imediata da água e da luz. Nós vamos recorrer às organizações de direitos humanos. Tem gente, ser humano aqui dentro, que precisa ter necessidades básicas, precisa de água e luz. Então isso é contra os direitos humanos. É uma reitoria que tem agido contra os direitos básicos dos seres humanos. Então se não religarem água e luz, não tem como a gente sentar numa mesa para negociar com essa administração superior que não respeita nem necessidades básicas. Quem disse que sumiu, aqui está presente o movimento estudantil. Nas ruas, nas prasas, quem disse que sumiu, aqui está presente o movimento estudantil. Nas ruas, nas prasas, quem disse que sumiu, aqui está presente o movimento estudantil.